Ó Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Programa A Vez e a Voz dos Pequeninos. Uma produção da Catequese Matriz Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Vespasiano, Minas Gerais. Saúde e paz, ouvintes do programa A Vez e a Voz dos Pequeninos. Que alegria podermos chegar até vocês. Esta semana que se aproxima, será para muita reflexão sobre nossas ações. No dia 20 de novembro, comemora-se em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra e também celebramos os Santos Negros de Nossa Igreja. Na história de Jesus, vemos muitas passagens que nos são ensinadas para que possamos derrubar as barreiras do preconceito e possamos viver como Jesus nos ensinou. Vamos conhecer um exemplo da vitória do Evangelho sobre o preconceito com o episódio havido entre Pedro e um centurião romano chamado Cornélio, conforme registro, capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Prestem atenção. Numa tarde, um homem bondoso chamado Cornélio se ajoelhou para orar em seu quarto. Cornélio era diferente das outras pessoas, mas acreditava em Deus e orava muitas vezes. De repente, um anjo apareceu na sua frente. Cornélio ficou assustado. Deus ouviu suas orações. Ele quer que você mande alguém à cidade de Jope para procurar um homem que se chama Pedro. Você deve convidar Pedro para visitá-lo. Então, o anjo sumiu. Cornélio obedeceu imediatamente. No dia seguinte, Cornélio enviou três homens para procurar Pedro. Ele estava na parte de cima de uma casa. Era meio-dia. A comida ainda não estava pronta. Por isso, ele aproveitou para orar. De repente, Pedro teve uma visão. Era como se estivesse sonhando. Ele viu um lençol descendo do céu. Dentro desse lençol, tinha todos os tipos de aves e animais. Coma os animais. Não posso fazer isso, Senhor. Nunca come nada comum ou imundo. Deus fez todas as coisas limpas. Não as chame de imundas. Pedro teve a mesma visão, mas duas vezes e não entendeu nada. Mas o Espírito Santo falou com Pedro. Pedro obedeceu imediatamente e foi procurar os homens. Ele encontrou os três mensageiros de Cornélio. Sou o homem que vocês procuram. Assim, no dia seguinte, Pedro, alguns amigos e os mensageiros seguiram viagem para a casa de Cornélio. Durante a viagem, Pedro começou a pensar na visão que teve e, finalmente, entendeu o significado dela. Quando chegaram à casa de Cornélio, viram muitas pessoas. Então, Pedro disse, Deus me mostrou que Ele ama todas as pessoas. Ele me enviou para contar a vocês sobre as boas novas da salvação em Jesus. Pedro ensinou ao povo ali todas as coisas que sabia a respeito de Jesus. E todos eles creram. Enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo tocou o coração das pessoas e elas começaram a louvar a Deus em voz alta. Pouco tempo depois, Cornélio e sua família e seus amigos foram batizados. Pedro aprendeu algo muito importante. Deus ama todas as pessoas. Não importa que idioma elas falem, qual a cor da sua pele ou onde vivam. Deus quer que nós também aprendamos isso. Por esta passagem do Evangelho, vemos que Deus trata a todos de modo igual. Relembremos o que o Senhor nos diz. Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. Sabendo que Jesus quer que seus ensinamentos modifiquem nossas ações, pergunto a vocês. Somos solidários e conscientes da luta diária de cada irmão negro? O que tenho feito para banir do meu dia a dia o preconceito e o racismo? Luto para que aconteçam as mudanças necessárias para que a sociedade seja como Deus quer, levando todos à liberdade e à vida plena? Somos diferentes sim, mas Deus não faz distinção entre seus filhos. Ele nos ama de forma igual, por isso nos criou. Akin, tu conversou com a tua família sobre essa peça da escola? Não, eu fiquei com vergonha. Meus pais conversam muito comigo e sempre me explicaram que somos todos diferentes. Diferentes? Mas não dizem que somos todos iguais? Não somos, Akin. As etnias que formaram nosso país têm histórias diferentes. Também temos características físicas diferentes e não há problema nenhum nisso. Meus pais me disseram que o problema é não respeitar essas diferenças. Cada santo da igreja católica tem exatamente a função de ser um exemplo de fé e através do seu exemplo de vida nos ajudar a encontrar o caminho de Deus. Salve santos negros, Nossa Senhora do Rosário Salve São Benedito, Santa Ifigênia, salve Salve santos negros, Nossa Senhora do Rosário Salve São Benedito, Santa Ifigênia, salve Vamos conhecer alguns santos negros que nos ensinaram este caminho e hoje estão junto a Deus intercedendo por nós? Santa Ifigênia Ela se consagrou a Deus após se converter pela mediação de São Mateus, o Evangelista. É festejada no dia 21 de setembro. São Benedito Benedito negro ou Benedito o africano nasceu na Sicília, sul da Itália, em 1524 no seio de família pobre e era descendente de escravos oriundos da Etiópia. Santa Baquita O nome Baquita, que significa em idioma africano afortunada, sortuda ou bem-aventurada não lhe foi dado ao nascer mas lhe foi atribuído pelos raptores. No período de escravidão Baquita sofreu as humilhações o sofrimento físico, psicológico e moral dos escravos negros. Sua festa litúrgica é no dia 8 de fevereiro. É a padroeira do Sudão, dos sequestrados e escravizados Beata Anachica A primeira Beata negra brasileira Francisca de Paula de Jesus Anachica nasceu em 1808, nasceu em 1808, na fazenda Porteira dos Vilelas na região de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno no município de São João do Rio, em Minas Gerais e faleceu em 14 de junho de 1895, em Baipendi, também em Minas Gerais Beato Padre Vitor Padre Francisco de Paula Vitor, o sacerdote mineiro afrodescendente foi beatificado em Três Pontas, Minas Gerais no dia 14 de novembro de 2015 Tendo vivido entre os anos de 1827 e 1905 Padre Vitor tornou-se o primeiro padre e ex-escravo do Brasil Quando morreu, um jornalista escreveu que Padre Vitor era uma arca de caridade e a sua vida foi um faixo de luz porque ensinava aos ricos a serem misericordiosos e aos pobres a serem pacientes A Igreja do Brasil celebra sua festa litúrgica em 23 de setembro Santo Antônio de Categeró Santo Antônio de Categeró, ou Antônio de Cartago nasceu na África Por ocasião de um aprisionamento que o fez escravo foi levado a Sicília para trabalhar em Galeras Detentor de alma sincera, grande retidão de caráter e agudeza de espírito aproximou-se da fé em Cristo Sua morte deu-se no dia 14 de março de 1549 Nossa Senhora da Conceição Aparecida A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem seu início pelos meados de 1717 quando sua imagem foi encontrada por pescadores É a Padroeira do Brasil Novembro é um mês de festa para nossa paróquia Vocês sabiam que a paróquia Nossa Senhora de Lourdes completou no dia 3 de novembro 99 anos? Todos nós fazemos parte desta história Participe das celebrações Abraçamos também Padre Lauro, nosso querido paróquio que neste mês comemora 41 anos de ordenação sacerdotal Que Deus com sua infinita bondade abençoe sua caminhada conceda-lhe muita sabedoria e fidelidade nesta missão Por fim, usamos aqui as palavras de nosso Papa Francisco publicadas em sua encíclica Fratelli Tutti documento publicado no dia 3 de outubro Ele nos convida também a sair ao encontro Diz ele Peço a Deus que prepare os nossos corações para o encontro com os irmãos independentemente das diferenças de ideias língua, cultura, religião que unja todo o nosso ser com o óleo da sua misericórdia que cura as feridas dos erros das incompreensões das controvérsias Peço a graça que nos envie com humildade e mansidão pelas sendas desafiadoras mas fecundas da busca da paz Se você gostou, deixe o seu like Até breve!